Estou bloqueando a Vision. Há muito mais, muito mais. É algo como você. Baixa em cima. Baixa em cima. Baixa em cima. Oh, come on! Um inimigo restante. Uh, 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 uh. Why Poncada does not miss? I think you're crossing the site. Why Poncada does not miss? Vai me puxar embaixo do céu, rapaziada. F*** eu. Ct. 120 costas, 120. Eu puxo no planche, tá? Só ficar viva. Tentar fazer tanto. Último jogador vivo. Ct. Ct. 120 dá, Raiz. Vai dedar, Sage. Ele tem resto. Fuxando! Gasta um inimigo. 120, ele se curou. Meu, eu, caralho. Fui boa, Brian. Quanto eu não vi nada disso. Corre aí, pega a sua arma, viu? Gasta um inimigo. Plantando na sua frente. A direita, hein? Last player standing. One enemy remaining. Por que eles spawnam? Ele vai precisar. Ele vai precisar. Tá muito preso lá, mano. Não dá pra ele sair, não. Tá pra trás. Depois tu me acorda, né? Cuidado. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Beleza. Está ganhando o qualificado para reap krij... Aí ele ali ali. Um inimigo. Food isso ali. Vamos lá Nope Boris. zuk só pra lá. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Al sooner? Não, ou não mais. Play for main. Play for main, play for main. o próximo To be dropped now. Okay, I'm playing fungin good, like Yeah, pick up the ladder One enemy remaining Hey, what does this guy stashle say hello Quem é spawn? Eu tenho 5, bingo. Eu tô indo. Para de dronar, nerd. O cara fechou a porta. O cara fechou a porta. Tá cruzada aí, as merda. Tira aí, tá aí o prêmio. Restam 30 segundos. O sapinho para a opção de que ele tá, velho. Resta um e nem. Caralho, cara. Caralho, parabéns. Oi, gente. Vamos lá. Vocês gostam. Troca de lados. Comeu Bob, comeu Bob. Faz a boa pancadinha. O que aconteceu, Alize? Eu nem vi. Um inimigo. Um inimigo. O que aconteceu? Isso aí foi muito bonito. Enfimou. Um inimigo. Um outro. Um inimigo. Mais... Um inimigo. Você estava bem. Saque de reuba. Bien! Miser! Cara. Vamos lá para nós. Tá batom, ele está vindo. Tá batom. Você não vai matar meu inimigo! Um inimigo, um inimigo! Um inimigo, um inimigo! Oh meu Deus! Você é um... Clipa A, pumas, clipa pumas! AAAAAAAAAY!